De nada, Bianca. É bom que deixa ele concentrado, mas ele tem que ficar pro trabalho. É, como ele tem que ficar pro trabalho, verdade. Fazendo yoga, né? Precisa mesmo. Gente, talvez amanhã o horário da live seja um pouco diferente, tá? Eu preciso ver. Não sei, tá? Mas talvez amanhã a gente faça um horário meio diferente pras lives. Tipo, de noitinha. Não sei. Mas assim, a gente vai fazer live de tarde, sim. Mas eu acho que a gente vai ter que adiar ela um pouquinho. Mas daí eu faço até mais tarde, entendeu? Só pra avisar pra vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou avisar lá no meu Instagram, tá bom? No Instagram, nos stories e no Twitter também, tá? Sempre bom falar. Eee... Eee... Obrigada pela olha postura, Bianca. Olha, ele tá muito feliz, gente. Músquinha... Músquinha... Mipinho. M pisso, pisso. Mãe? Mやly! Senad這樣子! Boa? Uh-huh. Oh, shoo-be-rao. Ha, 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 ha. Zorzo-slufa. Kazoo-pa-ski. Miku-yo-pugar-chur-verloi. Melba. Uh-huh. Svara. Wiggle. Jibs. Pogi-alboa. Jibba-kaloo. Ha, ha. Verona-sno-shi. Boa-sep. Burbell-greas-o. Lindo-bu. Ha, ha. Gua-ma-tou. Septo. Chachituni. Puma? Quase? Ponca. Tani-parza. Ha. Vliadou-ma. Jete-a. A gente tá no primeiro dia de... A gente tá no primeiro dia de primavera. Ah, tá. Tá, entendi. Ah, então essa foi a primeira neve do ano, gente. Olha lá. Entendi. Agora faz sentido. Ok. Agora faz sentido. Gente, então é isso. Vamos pegar o mental aqui? Ler com o adulto por duas horas. Ah, esse daí é um... Nossa, esse daí é chato de fazer. Utilizando o adulto por dois milimetric. Tchau. 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 Meu Deus, eu preciso colocar na minha cabeça que quando for o Link que vai estar recebendo chamada e ligação de outras pessoas, eu vou ter que aceitar todas elas. Meu Deus, eu nunca ouvi isso, Rudi. Sai da gaiola. Gente do céu, eu nunca tinha pensado nisso. Peraí, vai lá fazer xixi, vai. Vai lá fazer xixi. Senão tu vai ficar me incomodando. Depois tu lê pra ele, né, de novo. Tem que ler de novo. Ai, que diabo. Graças a Deus. A gente tem mesa de xadrez, a gente não tem não, né? Pior que a gente não tem mesmo. Tudo bem, eu posso botar aqui, ó. Ou aqui fora, né? Aqui fora até dava pra colocar agora que... Agora que passou o inverno. Se bem que... Muito provavelmente vai ter... Vão ter chuvas, né? Quando termina o inverno e começa o verão ou a primavera, é impressionante. Porque assim, é sempre chuva pra um diabo. É tipo, poxa vida, rapaz. Caraca. Botar essa aqui, eu gostei dessa cadeira. Oi, Dani! Tudo bem? Como é que você tá? Que bom te ver, cara. Sei que não é isso, mas o som é direitinho falando assim. Sai da gaiola. Caraca, Rudy. Eu vou prestar atenção pra ver se eu escuto eles falando isso. Boa tarde, Flaviala. Tudo bem? Obrigada pelo alongamento. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que você tá aí, Dani? Tudo certinho? Meu Deus, que susto! Que susto, por quê? Caraca, amiga. Assusta, não. Vou mandar ele jogar um pouquinho de xadrez. Ai, se bem que ele precisa jogar com alguém, né? Vixi. Ai. Vou mandar ele jogar com o Noah. Jogar com o Link. Quando é que tu vai trabalhar mesmo, Noah? Ah, daqui a dois dias tá tranquilo, né, meu querido? Olha eles jogando de xadrez, gente. Que bonitinho. Posso gerar opinião de uma casa que tá fazendo o jogo? Vou mandar fotos no Discord. Você me diz o que achou. Quem tiver no Discord, você também pode dizer o que achou. PS, a casa ainda não tá pronta completamente. A grana acabou. Claro, Rudy, pode sim. Deixa eu até abrir. Vou até abrir meu Discord aqui, peraí. Pode mandar lá sim. Não manda lá do conversando. A gente tem sim, G. É esse daqui, ó. Eu tô bem também, Denny. Que bom que você tá bem. Você tava toda distraída. Eu fui olhar o negócio aqui. Você me deu um oi toda animada. Pô, desculpa pelo susto. Mas é, é isso aí. Que bom que você tá bem, Denny. De nada, G. Entra sim. Entra sim, se tu quiser. Jogar com o Noah de novo. Vamos lá. Discord. Me avisa quando tu mandar lá, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Caraca, gente. Olha o Wookie. Como ele trabalhou nesse Discord, hein? Ah, peraí, gente. Desculpa. Peraí, tá errado. Tá errado ali o link. Tá errado o link do Discord. Eu vou mandar pra vocês. Aqui, ó. Perdão, Gi. É verdade. Tá errado. Eu vou até entrar aqui no Nightbot pra eu conseguir arrumar isso daí, porque... Se não... Deixa eu criar um link eterno. Editar link de convite. Expira após nunca. Número máximo de usos ilimitado. Tira novo link. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Cadê? Comandos. Custom. Tipo, tipo. Aqui. Discord. Pronto. Agora tá certo. Agora tá certinho. Acredito eu. Vamos ver. Tá certo. Agora tá certo. Ih. Isso aí. Manda lá, tá, Rudy? Tu vai mandar onde, querido? No... No... No conversando? Ou pode mandar no The Sims. Manda no The Sims. Melhor coisa. Meu amor. Meu amor. Meu querido. Meu gatinho quase caiu do meu colo de novo, cara. Quando ele tá de roupa, ele fica todo molenga, sabe? Querido. Tipo, ele não consegue se mexer, mano. Muito fofinho, cara. Tá louco. Bom, quando tu quiser mandar, só mandar, tá bom, Rudy? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Deu certo, menininho Olha que fofo, gente Ele vai lá limpar por conta própria Por livre e espontânea vontade Ele vai lá limpar os negócios Dá pra entender um negócio desse, mano? Não dá não Terminar a lição de casa duas vezes Estando concentrado Ok Vamos fazer isso agora Vamos fazer o aniversário do Noah, né? Tem que fazer um bolinho urgente pra ele Vem cá Cozinhar Bolo de chocolate Coisa mais boa Faz um bolinho de chocolate E depois eu acho que eu vou jogar fora esse bolo Porque eu não tô afim de ter comida, sabe? Os meus sims crianças só fazem bagunça e eu tenho que limpar depois Queria crianças educadas assim Verdade, né, Gi? Caraca, amigo Olha Queria mesmo Ok Agora tu vem aqui pegar sobras E depois E depois a Minir Será que eu vou dar de aniversário? Vamos fazer uma festa? Acho que eu vou fazer uma festa pra ele Sem aniversário Sem evento de desafio Aniversariante Alice É, Noah Perdão Vamos convidar chefes Gabriela Nadine Chloe Matheus O Celso É, o Rafael A Aline A Louise O Arthur Não muda de gente O que mais? Tá bom, né Eu acho Faltou alguém? Cadê o Anderson? Ah, tá aqui, ó O Anderson Isso aí Aqui mesmo Por que que tu tá com essa roupa, menino? Bota roupa de festa Ô, Rafa A Chloe Olha a Ginny Olha o Arthur Tutuzinho Tutuzinho Bater papo aqui Soprar velas Soprar velas Cagou pra ele É, Noah Parabéns Agora você é um adulto Adultinho Botar fora o bolo Agora tu pode dormir Gente Gente, o que que virou aqui? Meu Deus E a aglomeração? O Celso me lembra um pouco o Tom Sério, Gi? É porque ele tá com o cabelo branco, né? Lembra um pouco É que é o mesmo cabelo também, né? Na verdade É o mesmo cabelo Ele era ruivo, né? Daí a gente nem Tava esperando que ele ia ficar assim Olha aqui a Gabriela, gente Vocês tão com saudade da Gabriela? Nem eu Nossa, aquelas Mentira Foi bem legal jogar com ela Só que o problema de ter jogado com ela É que O problema de ter jogado com ela É que ela tinha muito desafio difícil Né, gente? Então É o Link só a mimir, né? Linda até idosa Verdade Verdade Linda mesmo Tô sem permissão Pra adicionar fotos no Discord Ué, como assim, Rudy? Ué? Que estranho, meu Deus Nossa Que esquisito Ah, pra mim foi Consegui Esquisito, né, gente? Bom, depois eu vou aqui ver Mas me manda no privado então, Rudy Se você não conseguiu Estranho 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 mesmo Cadê? Seu Insta Ah, tá bom Tá bom Deixa eu ver aqui pelo Insta Aqui Nossa, que bonito esse teto Tu fez um teto Né, gente? Ia ficar meio Estranho Olha aqui, ó Vocês não conseguem ver, eu acho Mas essa aqui é a casa do Que o Rudy tava fazendo Nossa, bem bonito Tá ficando bem bonito mesmo Rudy, parabéns Gostei do banheiro Gostei do banheiro O banheiro é colorido Azul, né? Não é colorido exatamente Mas ele é azul Legal Legal Tá Deixa eu sentar direito Depois minha costa Isso, minha costa Minhas costas Doem Será que vai dar tempo Do Noah conseguir Todas as promoções Da carreira de detetive? Eu acho que não, hein? Quando é que tu vai trabalhar Noah? 24 horas Oxe Tem que comprar alguma coisa Por dia do desconto Ai, não vou comprar Dane-se Precisa da gente de cada geração Que legal, Rudy É legal Posso continuar construindo Essa pegada que tá Alô? Pode, pode sim, Rudy Eu gostei bastante Do jeito que tá Bem legal mesmo Bem bonita Gostei do telhado Que tu fez, cara Ficou bem bom Sério mesmo Continua construindo assim mesmo Tá bem bonito Tem um chip de batata aqui Feito pelo Rafael Olha isso Feito por Rafael Mello É teu pai, né, Alice? Come aí Quando acabar Mostra isso Gostei Não quero bolo Quero outra coisa mais leve Aqui, torta de maçã Excelente Limpa isso Esse cara aí é amigo da Alice Tá suja essa pia Ah, uma boa coisa pra tu fazer Era a tua yoga Né, no ar Manda ele fazer Uma yoga E aí O Link tá voltando pra casa já O Link tá voltando pra casa já Ai droga eu odeio quando entra cabelo no meu olho Cara como eu odeio Eu fico o resto da vida Piscando pra tentar tirar Tuco aí Tchau. Tchau. Vai jogar. Mentira, não joga não. É ponderar sobre lances. Ué, ele não ficou... Ah, ele... Tá, tudo bem. Joga aí mais então. Olha, eu quero vir aqui. Ok. Vou fazer... Eu interagir com a minha avó. Que no caso... Sou eu mesma. Eu sou teu neto. Sua, sua. Mousa, epni. Svoi, bibá. Bazzi, aspas. Zirpa, jubi. Melpa. Svalpa. Wiggle. Poggy, eu tô. Ah, Yuya. Chaibol, Dormf. Ah, Wavine. Canathoi Narble. Obrigada, florzinha. Obrigada. Amanhã é meu último dia de férias. Estava amando passar no dia fazendo muitas coisas te assistindo. Mas certeza que quando tiver um tempinho sempre vai passar aqui. Tudo bem, Cami. Que bom, que bom. Sempre que você puder, dá uma passadinha aqui sim, tá? Tudo bem, relaxa, querido. Você vai poder me assistir mais vezes também. Que problema. Não esquece que fim de semana a gente também faz live, tá? Quando você puder assistir será sempre bem-vindo, tá? Olha eu jogando com meu neto, gente. Olha como ele já tá bonito. Ó, só de fazer yoga. Eu, hein. Queria. Isso! Assiste sempre, Cami. Sempre que der, querido. Obrigada. Que bom. Uh-huh. 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 Tá quase aprendendo que não pode. Fofa. Tá quase aprendendo que não pode. Quando é que tu vai trabalhar, Nohan? Daqui 11 horas, ok Justo A mimir Isso, obrigada, Rudy Obrigada Obrigada por fazer a propaganda do YouTube Valeu Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui Ah, tá certo Eu fui só ver qual canal do YouTube tava indo Esse link aqui embaixo, sabe? Come, come esse omelete aí Depois que tu comer, tu pode ir dormir Não, não pode não Vai correr primeiro Isso, comer E quanto corre? Isso, exatamente Era isso que eu quis dizer, óbvio Tá bom, Rudy Quase na hora do luxo da tarde Vai lá, bom almoço pra você Não, não pode não O que é isso? Poderar sobre lances Agora sim, faz a lição de casa Tomei água, galera Lá, de chila, beza e char Lá, de chila, beza e char Lá, de chila, beza e char Yoga, né? Vai lá, linkzinho Estudar duro E tu vê se fica concentrado, moço Ainda almoçaria fazendo um cafezinho Pois é, né, Bruna? A diferença, né? Vai Ué, gente O Noah não ficou concentrado? Esse safado? Quando tá frio O pacote No pacote das estações Você coloca roupa de frio automaticamente Ou você tem que Ficar colocando nele toda hora Carol, ele coloca Ele coloca Mas às vezes ele esquece Entendeu? Daí tu precisa cuidar com isso É isso, cara Às vezes ele esquece Coisa, né? Quando ele toma banho Ele volta para o normal Sim, exatamente Exatamente Tipo, eles colocam roupa de frio Por exemplo, quando tá nevando E aí eles precisam ir lá fora Eles colocam Entendeu? Eles colocam Mas assim Se tu for Dar banho neles, por exemplo Eles esquecem de colocar Coloca Mas eles são burros É exatamente isso, Carol Esse é o resumo, cara Entendeu? Eles colocam roupa de frio Mas eles são meio Tapadinhos Então Toma cuidado Tá louco, viu? Suspeito é criativo Suspeito é criativo Oh, meu Deus O salário se falha Oh, meu Deus Zodaculo Oh 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 Ah Vamos ver as pistas que a gente tem até agora Usando calças, é um homem, está usando regata, é idoso e é criativo Tem bastante coisa já, vamos lá buscar esse Suspeito Ai ai, chuchube Leandro Braga, é a pergunta sobre suspeita Faz um tempinho que vi alguém assim bem ali, tá? Hum Está usando uma regata e está usando calças Ih, esse cara aqui Criativo Mas os dois são criativos, inferno Eita, eita, me complica Pedir para ver roupa casual E tu também Não está usando calças e está usando uma regata, então não é Vai lá Vamos, Noah Vamos, Noah Que inferno, cara Vamos Ele não está trocando de roupa, esse desgraçado Meu Deus, o que eu faço? Oi, Lulu, tudo bem? Desculpa Pergunta de novo sobre suspeito Ah, será que pode ser Pode ser que essa já seja a roupa casual dele? Tanto faz, Lolo Tanto faz Tanto faz Nossa, mas tá difícil, hein, meu anjo. Eu tô querendo plantar pra ele. Meu Deus, cara, eu vou prender esse aqui. Tomara que seja ele. Se não for, lascou. Pode ser, Lulu. Eu vou atuando de cabelo menor. Ih, Carol. Tomara que eu tenha acertado, velho. Ai, meu Deus, eu não quero errar. Eu não quero errar, não. Discutir teorias de caso. A hora da verdade, gente. Eu vou ficar mais tempo. Vamos lá, vamos lá. É, interrogar suspeitos. Obrigada, Nick e Rips, por seguir. Seja bem-vinda. Vai que dá, vai que dá. A hora da verdade. Ah, ele é inocente, mano. Que onda, não. Saco. Saco. Nossa, que... Nossa, mano. Ah, não. Aí, não. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Sai, patrulha. Vai, vai. Sai, patrulha. Saco, cara. Depois eu vou. Depois eu vou, Carol. Eu vou outro dia, entendeu? Hoje, não. Hoje, não. Hoje, não. Onde é que eu tô? Esse lugar é muito bonito, né? Gente. 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 Onde é que eu tô? Tcharararara. Tchararara. Tchararara. Tcharara. Tchararara. Tchararara. Dagdag Caloo Corbeth Finota Sigh Uh-uh Ai, graças a Deus, Noah Meu Deus Beleza São muitos livros de suspense lidos Oi, Mikael, tudo bem? Parece que o Xerox Holmes é a Carolis lendo É, pior que é mesmo É mesmo A gente tem que aprender com a Carolis Carolis Pegar sobras Isso, isso, isso Cadê o Link? Link, 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 Link Link, Link Olá, Link, Link Não, 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 não Não, poção de saúde, não Fazer experimento, vai lá fazer experimento Taca experimento E tu vai correr Depois faz yoga Interrogatório bem sucedido Realmente Interrogatório super bem sucedido Né, Noah? Tanto é que a pessoa era inocente, né, meu anjo? Você está me zoando Com essa emoção aqui? Você está, né? Você está me zoando Tá logo Né, gente? Ai, eu mereço Ué, tu não terminou a tua resolução? Ué, mas a gente já fez Esse aqui Resolução já foi feita Ué, não foi? Ixi, será que boou? Que esquisito E olha lá O vaso quebrado Você vem ver se você estava bem Tá bom, Lolo Obrigada por aparecer aqui, viu? Não uso, Mikael Não uso, não Eu adoro que me chamem de Carolis Acho fofo Sério? Ah, então tá Eu vou te chamar de Carolis, então, Carol Que bom que eu te ajudei, Lolo Que bom Fico feliz Que bom mesmo Então, tá bom Eu preciso fazer uma melhor Sempre que dá, né? E aí Esse daqui bugou, hein A resolução Que pena Bom, tudo bem Eita, linda Meu Deus Caraca, do nada Encolheu Olha isso Não é? Ela encolheu, mano Gente, o que? Nossa, tava muito mais bonita antes Não é não Então, Nick Eu não vou ter dinheiro pra comprar Entendeu? Então não Tem muito Muito mod ainda Mod não, né, gente Tem muito conteúdo ainda que eu não tenha do The Sims Tudo bem Aqui, ó Eu tenho esses aqui, ó Pacotes Esses aí Isso Eu tenho esses Então, né Sério, Carol? Que legal Ai, casinha rústica é tão bonito, né? Eu gosto muito de casinha rústica Eu acho tão fofinho Estamos na mesma É, então, né, amigo Tu tá ligado Ai, gente Uma linha Que bonitinha Ih, te olho pra ela, gente Fofa Complicado, né, Nick? A gente queria ser rica pra ter todos, né? Nossa, como eu queria Primeira coisa que eu faria se eu fosse rica Era comprar todos os pacotes do The Sims Juro Que seria isso que eu fosse